Oi, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, espero que sejam muito bem. Chegamos em João Pessoa e agora estamos indo fazer um passeio. Estamos no porto de galinhas. Tô super animada. Nossa, a gente tá muito turista, né, Amanda? Muito. Agora tem pra João Pessoa. A gente tá muito turista. Ai, tô animada, gente, que é muito lindo. Meu Deus. A única palavra que eu consigo falar o tempo inteiro. Tá lindo, 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 maravilhoso, toda hora. Tô animada. Tchau, tchau. Aqui, gente, é a Praia do Gramano. Dá pra ir até naquele banco de areia ali no fundo, mas a gente ficou com medo porque a areia começou a afundar o pé, aí a gente ficou com medo. E aqui tem bastante caranguejo na areia, então tem que tomar cuidado pra andar. Mas é muito lindo aqui, muito lindo, né? Olha, dá pra ir até naquele banco de areia ali, ó. Dá pra ir andando, não é fundo. Mas e o medo de levar uma picada? Chegamos na Praia do Amor. Será que aqui a gente tira o voodoo? De encalhada? Tomara. Nossa, que lugar, gente, meu Deus. Aqui tem muita pedra, então tem que tomar cuidado pra não bater, não cair, não sepulsar. Tem bastante pedra, nossa, gente, que paisagem. A areia é meio caída aqui, deve ser um pouco praia de tombo, né? Não sei, porque eu não entrei no mar, mas aparenta. Nossa, que lugar. Vamos tirar foto aqui nesse balanço. Aqui você paga o que você achar que você quiser pagar, entendeu? Uma ajuda de custo. Se você quiser pagar 10, sim, aí você paga. Chegamos na Praia de Tamba. Gente, olha essa coisa. Meu Deus. Gente do céu. Surreal essa vista. E aí, em relação à vista, é bonita. Nossa, o Deus. De um lado aqui é praia de nudismo e de outro lado, normal. Nossa, meu pai amado. Que praia linda. Praia de Tambaba. De um lado é nudismo e do outro é normal. Claro que a gente vai só na normal, né? E aí também já é demais. Tá aí uma curiosidade que eu não tenho. Ver gente pelada. Zero curiosidade. Olha lá, gente. Nasceu um coqueirinho ali do nada, no meio das pedras. Toda vez que eu venho pra um lugar assim, eu fico pensando. Como Deus é perfeito, sabe? É surreal o tanto que a natureza é linda, perfeita, maravilhosa. Nossa. Assim. Inacreditável. Do nada, nasce um coqueiro na pedra. Perfeito demais. Aí forma essas piscinas naturais assim, ó. E o pessoal fica tomando banho. Porque o mar mesmo é bem bravo, ó. E aqui tem bastante pedra. Tem que tomar cuidado. A gente entrou na piscina natural só pra se molhar um pouquinho. Ai, que delícia, meu Deus. Eu quero morar aqui. Eu falei pra Amanda, vamos morar com a turma e o vim de nossa arte aqui. Ter Uber, tirar foto, enfim. Dá um jeito. Oportunidade tem. Agora vamos andar de quadriciclo. Quem vai pilotar, obviamente, é a Amanda. Não tem essa turma em uma padrinha de nada. E aí, esse é o nosso último dia aqui. E vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Ai, tô animada. O cadê de quadriciclo é a primeira vez. Bora conhecer João Pessoa. Bora. Uhul. Chegamos aqui no mirante dedo de Deus. Literalmente. Porque foi desenhado. Nossa, uma foto aqui, hein? Nossa, meu pai do céu. É, eu sou real. Tanto que é lindo. Literalmente, dedo de Deus. Foi desenhado. Deus tirou um dia só pra fazer aqui. Não tem atenção. Esse lugar é aqui. Esse mar, cara, lindo demais. Lindo demais. A gata fazendo foto. Nossa, que lugar linda, meu Deus. Nossa, o Deus. Quanto mais eu ando, mais eu fico apaixonada. Tipo, a gente vai numa praia e fica, meu Deus, que linda, que perfeita. Aí a gente vai em outra, meu Deus, que praia linda, perfeita. E é sobre. Todas são lindas, todas são perfeitas. Gente, João Pessoa é muito lindo. Pra quem mora em São Paulo, a cidade inteira é como se você estivesse na cidade de Jardins de São Paulo, no Morumbi. Sabe? Civilizada. Super limpa. Limpa. Organizada. Parece que você tá, tipo, numa ilha com só gente milionária. Muito surreal. Muito surreal. Vamos lá sair do Corel Amar. Nossa. Olha isso. Deus do céu. Jesus amado. Beijo. 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 Boa. Beijo. Beijo. Bem-vindo. Beijo. Você vai lá. Carícias e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor Minha camisa pancia sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Quem nunca é você, minha vida é vacilha Não entra a câmera Uhuuu! Estamos no Castelo da Princesa Olha isso! Meu Deus do céu! A gente para ter um lugar pra comer Pra pegar alguma coisa Que lugar lindo! Que lugar lindo! Que lugar lindo Música 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 A bolsa que era doce A minha pilota Uhuuu gente! Que passeio maravilhoso! Meu Deus, muito bom! Quem tem uma melhor amiga pilota tem né? Tem! Uma paciência Pilota 10G, pilota moto, pilota tudo Só falta o caminho É verdade! Mano, que passeio sensacional Música Estamos aqui almoçando na Praia de Coqueirinho Nossa, aqui é bom o de Ciclo Que é bem mais barato que em Porto de Galinhas Muito mais em conta Um prato pra três pessoas Foi quanto? Cento e pouco? Cento e sessenta? Cento e trinta Muito mais em conta Lá você tem que ter pra casa em Porto de Galinhas Isso! Abençoado! Abençoado! Olha o tanto! Muita comida A gente tá mais nem aguentando comer Lá em Porto você respira é cinquenta Dá um passo pra frente a mais dez Nossa, isso daqui é sensacional gente Sensacional! A praia não é muito de banho não Pra quem gosta de aventura é bom Porque tem bastante onda Mas pra gente que é mais vidroso não dá não Mas pra ir pra um cantinho que é mais calma a praia Nossa, tudo vermelho já Entramos uma muvuca pra ver um eclipse solar Gente do céu, que rolê Nossa, só lotado, olha isso, é impossível olhar Impossível olhar pro sol Vamos ver se o céu vai escurecer Juramos que a eclipse ia ficar tudo noite Não ficou, gente Não dava pra ver que tinha muita gente A gente viu algumas partes, mas não dava pra ver Ficou noite não, ó O dia está normal Tchau Chegamos ao fim da nossa viagem Agora estamos arrumando as malas E surpreendentemente não tá cabendo mais nada aqui Quando a gente veio não pesaram as malas Agora pra voltar, se pesar, ferrou Porque... Tá... Certeza que passou de dez quilos aqui Que tristeza gente Não queria voltar não Então... A hora de voltar é a hora mais triste que tem Escreve Fava tão bom E chegamos ao fim da melhor viagem da minha vida Nossa, hoje foi muito legal A gente foi assistir o eclipse, mas deu tudo errado Então tinha muita gente, não dava pra ver nada Isso foi legal E a gente foi conhecer algumas praias, andamos de quadriciclo E foi... Sensacional Foi um dia top, gente Aqui em João Pessoa as coisas são muito mais em conta, tá? A passagem aérea é mais cara Mas aqui é muito mais em conta Restaurante, passeios É tudo mais barato Que porto de galinhas Então... Valeu super a pena Enfim, a gente tá na casa da amiga da minha amiga E foi sensacional esse dia Ela é uma fofa Recebeu a gente super bem Foi super legal E é isso, meu povo Mala pronta Amanhã a gente vai embarcar E é isso, né? Acabou-se Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de viagem Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Deixa seu like E até o próximo vídeo Bye